Estamos no estado de Minas Gerais e é aqui neste imenso espelho de água que está uma das maiores produções de tilápias do país. Nas águas do Rio Paranaíba, município de Ipiaçu. Consolidar a marca no mercado nacional e estreitar as negociações com o exterior. Com isso, a RAC Pescados consegue aumentar a cadeia produtiva de emprego e de renda para as famílias que dependem da atividade pesqueira. E mostrar para o mundo que o Brasil dá exemplo de economia que brota dessas águas e que pode também ser um sucesso compartilhado com as suas riquezas naturais. A criação inicia com o acasalamento dos peixes, reprodutores e matrizes para a posterior coleta de ovos da boca da fêmea, de onde seguem para o laboratório para o processo de incubação e nascimento dos peixes. Assim, são feitos os alevinos dentro da unidade de produção que, ao atingirem um peso médio de 50 gramas, são vacinados um a um contra bactérias que afetam o crescimento e podem causar muitos prejuízos à criação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto